A família da mulher de 55 anos que faleceu esta semana no hospital da Zona Norte continua sem saber qual a causa da morte. A direção do hospital afirma que o atendimento foi irregular e que a falha foi apenas no preenchimento do atestado de óbito. Dona Maria de Lourdes Moraes, de 55 anos, morreu três dias depois de ser internada no hospital da Zona Norte com fortes dores abdominais. No prontuário médico, todos os exames que ela fez, mas eles não mostram qual era realmente a doença dela. O médico jovem que atendeu, que fez, na verdade não foi só ele que atendeu, foram vários médicos, mas ele que deu o atestado, ele colocou causa desconhecida porque talvez por um equívoco no momento de preencher, mas não está errado você. Ele foi honesto, ele colocou causa desconhecida porque ele não achou a causa. No atestado de óbito, a causa da morte consta como desconhecida. Para o diretor do hospital da Zona Norte, isso seria estranho. Ela fez uma parada cardíaca, o médico atendeu, levou para a sala de emergência, entubaram, fizeram entubação com oxigenação, enquanto isso, continuava o atendimento, porque aí já era emergência, você daí já era algo para ser transferido para uma UTI, que nós não temos, mas ela ficou na sala de emergência, fez essa parada, e em seguida fez uma outra parada, e essa outra parada cardíaca ela não retornou. Essa já é a segunda morte registrada no hospital da Zona Norte em apenas uma semana. O último óbito aconteceu na quinta-feira passada, depois que uma idosa de 62 anos procurou atendimento no hospital. A diretoria do hospital já abriu uma sindicância para apurar o caso. O que se sabe até agora é que havia quatro médicos de plantão naquele dia, e o pronto-socorro não estava com restrição no atendimento. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas para saber quem teria liberado a idosa. O que o hospital tinha que fazer foi feito. Eu lamento pela família também, todos nós que somos filhos sabemos que é perder uma mãe de 52 anos jovem, mas ela tinha fatores que comprometia com hipertensão, obesidade, não tinha diabetes, mas ela tinha uma dor abdominal. Coisa está feia em Londrina, hein?